Fala galera aqui é o Bucky e no vídeo de hoje eu vou falar do episódio 13 de Tower of God Então bora começar Depois que o grupo decide ajudar Rachel a subir a torre, eles foram para o próximo andar Ryun encontra Ban vivo nas profundezas e Ban decide escalar a torre com ela Então aí começa a segunda temporada de Tower of God Com o título aí Torre de Deus Parte 2 O Retorno do Príncipe Após 6 anos aparece Ban mantido em um cativeiro por causa dos Fung Que planeja fazer em acabar com ele devido ao seu status de ser um irregular Com os Fung ameaçando matar seus amigos que estavam sendo rastreados pelos anéis que Hyo Han lhes deu E a menos que eles cooperassem Ban treinou com Han Shinsung Que rapidamente percebeu o talento inato do garoto sob a nova identidade de Violet Ban retornou à torre e Violet apareceu no vigésimo andar derrotando três regulares Quando Jean Youngnam entrou ele ficou ocioso até a chegada do Ron Momento em que disse que largaria todos eles Desencadeando suas novas técnicas sem zoom Ele fez um rápido trabalho contra Hank e Araptor E foi observado por Gonseng que eles usavam a marca Fugue O sindicato criminoso mais perigoso e secreto da torre que eles são assassinos Ele aparentemente matou aí Hyangna até que este jogou uma bomba em seu rosto E ele foi ferido por isso e usou uma técnica estelética semelhante a lagosta para curar suas feridas E nesse ponto o teste terminou e ele foi para a próxima área de teste sozinho Depois ele teve um flashback de quando Rachel contou a história do homem Que construiu uma torre para alcançar uma estrela Então aí galera o que vai acontecer no episódio 13 O último episódio aí da primeira temporada de Tower of God Fazendo assim a transição para a segunda temporada Assim quando o Ban ele vai aí ser dominado Violet Beleza? Então deixa aí o seu like e se inscreva aí no canal Então galera eu vou encerrando por aqui Até o próximo vídeo E vejo vocês E não esqueçam galera também aí de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos Então até o próximo vídeo